E aí, galera do YouTube! Estou aqui novamente no Batmarcanite, desta vez para dar uma dica a vocês de como pegar o raio congelante. Uma arma, né, lá do Batmarcan City, que eu gostava muito de usar. A gente pega ela logo depois lá da boss fight, né, contra o Mr. Freeze. E, bom, vocês podem pegar a qualquer momento no game, entre aspas, né, porque vocês têm que pegar depois que vocês vêm com o Gordon aqui, depois da química esse lá e tudo mais, né. O jogo não te obriga a vir aqui, o jogo só te obriga a vir aqui quando a Harley tá aqui, então... Open. Vocês vão aqui, o Bat vai falar Open. Então, se vocês vierem antes, vocês também podem pegar aqui no estúdio de cinema. Vou mostrar pra vocês a localização. Ó, aqui tá o mapa do jogo, né, o save que eu tô usando no modo história também. E aqui no Panessa Studios é onde vocês vão pegar... Sir, eu vejo que vocês estão no estúdio de cinema. Vocês estão fazendo o certo ponto. O mestre Drake deveria saber. Eu não digo ele que Barbera foi criada, Alfred. Ele precisa se concentrar na cura. Mas, sir, você sabe o que ela quer dizer para ele. Se alguma coisa acontece... Eu vou encontrar ela. Mesmo, uma coisa bacana do jogo seria se, nas partes que o Bastion vai usar o comando de voz dele, seria se a gente pudesse falar, né, e ia ser bacana. Falar Open, pra abrir a porta ali, né, do estúdio de cinema. Ah, não se preocupe com a cura, Batsy. Você está bem. Nunca é melhor. Ali, o Tim Drake vai estar ali esperando que ele está trabalhando na cura, né. E aqui vai estar o raio congelante, galera, olha aqui. Está idêntico ao Arkham City, né. E vocês também... O uso dele é o mesmo também. Não está realmente vendo coisas, se o cara realmente está na sua cabeça. Beleza, pegamos aqui o raio congelante. Como eu estava dizendo, a mesma forma de usar... Como o Arkham City usava R2, R2. Ele lançava aqui, ele vai usar também, olha só. É uma arma muito bacana aí... Para você usar para combar e tudo mais. Vamos sair daqui do estúdio de cinema. O Tim Drake vai estar ali esperando. Falar com ele, que eu nunca falei com ele nessa... Aqui na fase da cura, né. Vamos lá falar com ele. Beleza, vamos então sair daqui. Bom, galera, então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês aí a encontrar o raio congelante. Você não tinha encontrado ainda. Então, é uma boa pegar. E caso você tenha vindo já aqui fazer a missão da história, é só voltar e pegar. Que dá no mesmo. Mas se você ainda não fez a história aqui ainda, é só pegar. Depois da Química Ace lá, você já vai desbloquear aqui o Planet of the Studios. Se você tentar entrar antes, não vai dar certo. Ele não vai conseguir entrar, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Se gostou, deixe seu like. Se gostou muito, adiciona vídeos favoritos. Isso ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal. Se não está inscrito ainda, se inscreve aí para estar acompanhando o canal. E também ative as notificações aí do canal. Para você estar recebendo tudo aí. Às vezes o YouTube não entrega na box dos inscritos os novos vídeos. Então as notificações vão te entregar com certeza aí os vídeos novos. E também uma forma de ficar ligado no canal é me seguir no Twitter. E também curtir a minha página no Facebook que eu posto tudo lá. Beleza? Então é isso, galera. Um abraço. Até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.